Olá amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Vamos falar agora da segunda rodada do Brasileirão. Uma segunda rodada sem surpresas, onde geralmente os times favoritos no elo venceram e que temos dois times 100%. O Atlético Mineiro, que pra mim é meu grande favorito ao título brasileiro, mais uma vez, é meu grande favorito, com o Palmeiras chegando um pouco atrás. E aí você tem Corinthians, Flamengo, São Paulo, Inter, sei lá, times que podem surpreender tentando chegar lá na ponta. Mas pra título eu confesso que eu tô entre Inter, ou desculpa, entre o Atlético Mineiro, Palmeiras e o Flamengo chegando um pouco próximo ali. Mas enfim, antes de mais nada eu quero convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, hein? Já fiz o vídeo da Série B, tem a segunda rodada da Série B. Fiz o vídeo do título paulista da portuguesa da Série A2 do Campeonato Paulista. Convido vocês a fazer a sua inscrição, ativar o sininho e principalmente dê o seu like aí. Em todos os vídeos você vai ser avisado, certo? Então vamos lá, vamos começar com a segunda rodada falando dos times que estão 100%. O Corinthians jogou neste final de semana em casa contra o Havaí. O Corinthians é time pra brigar na ponta de cima da tabela. O Havaí é pra brigar contra o rebaixamento. E deu o óbvio em Itaquera. O Corinthians atropelou, já tinha vencido bem o Botafogo no Rio. E o Corinthians fez 3x0 com o grande destaque do Roger Guedes, que fez os três gols. Como jogou com o Junior lá de centroavante, ele jogou pelos lados, na posição que ele gosta, como se fosse um segundo atacante com liberdade de movimentação, chegar na área pelos lados e tal. Jogou muita bola o Roger Guedes, fez os três gols. Já é o vice-artilheiro do brasileiro, porque o Caleri fez mais um, foi pra quatro. Então já tem três gols. Entrou na briga pela artilharia, o que também é óbvio, né? Ele é o goleador do Corinthians. Fez os três gols, o Corinthians fez 3x0, 100%, 6 pontos. Vai tranquilo. Vai tranquilo. Vai ter uma caminhada tranquila. Claro que o treinador vai ter que ir revezando, porque tem Libertadores, depois tem Copa do Brasil, você tem outras competições. Até por isso ele vai ter que ir dosando aí a escalação, mas o Corinthians vai com tranquilidade. E o Atlético Mineiro? O Corinthians jogou no sábado à noite. O Atlético Mineiro jogou no domingo, eu tô gravando segunda-feira, 18 de abril. O Atlético jogou no... E mesmo jogando sim o Hulk, que fez os dois gols da vitória contra o Inter na estreia. O Hulk, a esposa dele, no final de semana, ia ter o primeiro filho do casal. Ele viajou para os Estados Unidos, onde estava a esposa, para acompanhar o parto. E o leque de opções é tão grande que o Atlético Mineiro ganhou do Atlético Paranaense na Arena da Baixada em Curitiba por 1x0 gol do Zaratio. Favorito, 100%, nenhuma novidade. Assim como o Corinthians, são os dois times que tem 100% de aproveitamento em duas rodadas. Quero destacar o Bragantino, que tem quatro pontos, tá ali próximo da dupla. Que em casa pegou o Atlético Goianiense, que havia empatado na estreia com o Flamengo por 1x1 e meteu 4x0. 4x0, um passeio, Ítalo, Natan, Sorriso e Léo Ortiz. Natan e Léo Ortiz, os zagueiros fizeram gols de cabeça, que é um ponto forte, muito forte do Red Bull Bragantino. Ítalo, que já foi muito bem na Libertadores, marcando dois gols na última rodada. O Bragantino também tá bem na Libertadores. E o Sorriso, que era a revelação no ano passado do Juventude. A revelação é com o Bragantino mesmo, ele contratou. O Sorriso fez gol, 4x0. Vitória maiúscula, pelo um placar que eu não esperava, confesso, porque o Atlético Goianiense tem um bom time. É time pra brigar pelo meio da tabela ali. Tem bom time, mas foi atropelado. 4 pontos, o Bragantino tá na terceira colocação, logo atrás de Atlético Mineiro e Corinthians. O Corinthians, pelo saldo de gols, é o primeiro. O Atlético é o segundo, os dois com 6 pontos. Quem também tem 4 gols, ou 4 pontos, é o Flamengo. Tinha empatado com o Atlético Goianiense na estreia com 1x1, jogando mal. Mas atropelou o São Paulo. O Flamengo fez 1x0 com o Gabigol. Gol, o São Paulo mesmo sem jogar nada no primeiro tempo. No único ataque do São Paulo, cruzamento do Rafinha. Aí o Caleri, toca no Caleri, é gol, e é gol mesmo. Meteu a cabeça e fez 1x1. Segundo tempo. Mais uma vez, o Rogério Cine teimoso. Aquele time que tomou o passeio do Corinthians. Dentro de casa, no Murumbi, o São Paulo vai. Ganhou bem do Corinthians duas vezes no Campeonato Paulista. Ganhou bem do Palmeiras no Campeonato Paulista. Quando vai fora, o time treme. E com torcida, foi assim, uns 4x0 contra o Palmeiras. A molecada tremeu. E lá no Maracanã, com a torcida do Flamengo lotando, tremeu de novo. Não dá pro Arboleda ser reserva do Léo? Não dá, não dá. Não dá pro Luciano, Marquinhos, Rigoni ser reserva do Éder? Não dá. Esse meio campo que o São Paulo tem, o Igor Gomes tá fazendo hora extra. Não joga nada há muito tempo. Não joga nada há muito tempo. Enfim, é um São Paulo que é um leão em casa, um gatinho fora. E o Flamengo atropelou. A Rascaeta e o Isla fizeram os gols no segundo tempo. Vitória merecida. O São Paulo é aquele time que dentro de casa vai brigar bem. Fora de casa. Vai tomar muito sacode, porque o Rogério Senna é armando o time muito mal. O Flamengo foi a 4 pontos. O São Paulo ficou a 3. Resultado normal. O Flamengo era favorito e confirmou o favoritismo. Outro que tem 4 pontos é o Santos. Tinha empatado na estreia no sufoco contra o Fluminense. Venceu também no sufoco Curitiba por 2x1. O Léo Batistão fez 1x0. O Léo Gamalho, por um pênalti inexistente. Que arbitragem fraca e desastrosa. O Léo Gamalho empatou. Fez seu segundo gol até na competição. Depois o Santos, no cruzamento da esquerda. O Henrique acabou marcando contra. 2x1. Segundo tempo horroroso. Espero que as duas equipes que se enfrentam quarta-feira pela Copa do Brasil em Curitiba. O primeiro jogo. O jogo de ida. Na terceira fase. Não repitam o segundo tempo que foi horroroso. Repitam o primeiro tempo quando foi 2x1. Um jogo bem equilibrado. Um jogo bem gostoso. Tomara que seja assim. Santos foi a 4 pontos. Pra mim, o Santos é pra brigar do meio da tabela pra baixo. O time do Santos, pra mim, é fraco. Mas, vamos ver. Ganhou do Curitiba. Vamos ver se dá uma embaladinha. E finalizando, quem tem 4 pontos também é o Fluminense. Que tinha empatado com o Santos 0x0. Pressionado, mas empatado com o Santos 0x0 na estreia. E ia pra outro 0x0 ridículo. O jogo foi muito ruim. Em Cuiabá e Fluminense. Lá na Arena Pantanal. Em Cuiabá. Nos acréscimos do segundo tempo. Num cruzamento na área. O Paulão, o zagueiro Paulão, fez um gol contra grotesco, gente. Aliás, olha como tá tendo gols contras, hein. Você vê aí. Teve gol contra do Paulão. Teve gol contra do Henrique. Tá tendo gol contra demais, demais. Porque a bola é leve. E bate na zaga ali. Esse cruzamento fechado. Cruzamento fechado da direita. O Paulão fez o gol. O Cuiabá, que tinha vencido fora de casa na estreia. Perdeu do Fluminense, que foi a 4 pontos. Então você tem Corinthians e Atlético com 6. Aí você tem Bragantino. Pelos que treves. Bragantino, Flamengo, Santos e Fluminense. Com 4. São os times que estão ali mais na ponta. O São Paulo, que perdeu. Sétimo colocado. Abre a turma com 3. Que vem depois com o América. O América, no duelo entre América e Juventude em Belo Horizonte, no Independência. São dois times que brigam fundamentalmente contra o rebaixamento. E nesse duelo de dois times que brigam contra o rebaixamento. O América, que estreou o Wagner Mancini, atropelou. 4x1 com autoridade. Sossegado. O Maidana, aquele zagueiro que veio do São Bernardo para o São Paulo. Deu aquele rolo todo e tal. E depois o Maidana saiu. Muito bom jogador, eu acho. Fez dois gols. Um deles cobrando o pênalti. Maidana fez gol. O Felipe Azevedo de cabeça e o Pedrinho. Aquele mesmo Pedrinho, que era do Red Bull Bragantino. Jogou no Oeste. Jogou no Atlético Paranaense. Está emprestado lá. Fez gol também. E o Romulo de cabeça acabou descontando para o Juventude. 4x1. A América foi a três pontos. Dentro de casa está fazendo a sua parte. Juventude fora de casa, normal perder, mas não por uma goleada caixapante dessa. Realmente uma situação complicada. Então você tem o São Paulo com 3x7. A América com 3x8. O Curitiba com 3x3, que perdeu do Santos o nono. E aí você vai encontrar o Botafogo com 3x3 também. O Botafogo tinha perdido o feio do Corinthians. Foi até o Ceará e ganhou do Ceará por 3x1. 3x1. O Erisson, aquele atacante que brilhou aqui no 15 Piracicaba. Foi a maior negociação do 15 Piracicaba por um jogador. Quando ele vendeu para o Atlético ou quando ele vendeu para o Botafogo. O 15 não revelou os valores, mas foi a maior negociação na história do 15. O Erisson fez dois gols. O João Vítor fez o terceiro gol. Vinícius descontou para o Ceará. Essa é uma vitória muito boa do Botafogo. São dois times, para mim, do mesmo nível. Brigam ali no meio da tabela. Quem sabe brigando por uma Libertadores. Sim. E o Botafogo, fora de casa, recuperou os 3 pontos perdidos diante do Corinthians. Boa recuperação. Depois do Botafogo, com 3 pontos, também tem o Cuiabá, que perdeu do Fluminense. E nós temos o Ceará, com 3 pontos, que perdeu do Botafogo. E aí nós vamos encontrar o Havaí, que perdeu do Corinthians. Tinha vencido a primeira, com 3 pontos também. Aí nós vamos para a turma de baixo. O 15º colocado é o Palmeiras. Tinha perdido para o Ceará na primeira rodada em casa. Foi a Goiânia. Empatou 1x1 com o Goiás. O Goiás fez um gol com o Caio Vinícius, que para mim foi uma falta clara. Clara do Caio Vinícius deu um carrinho, para mim, faltoso no goleiro, no Everton. O VAR não deu nada, o árbitro também não. O Caio Vinícius nem tocou na bola, ele só tocou no goleiro. O gol seria do atacante, mas enfim. Outra arbitragem ruim, fez 1x0. Aí o Palmeiras insistiu, insistiu, insistiu e merecidamente nos acréscimos. O Rony num golaço, cobrança descanteia, a bola veio, o Rony empatou. 1x1. O Palmeiras fez seu primeiro ponto de 6x1 só. Pouco para um candidato ao título, mas que vem mesclando o time. A gente tem que entender, por causa da Libertadores, por causa das outras competições. Vem de um título paulista e acho que aos pouquinhos ele vai se acertando. Pelo menos eu penso. Resultado fora de casa. Pelo futebol, acho que o 0x0 era até mais justo. Não foi um grande jogo também. O Palmeiras com um gol irregular não merecia perder. O gol do Rony, pelo menos, fez o Palmeiras com um pontinho. O Palmeiras saiu em 15º com um pontinho, junto com o Juventus, que foi goleado pelo América com um pontinho também. O Atlético Goianiense, que perdeu, empatou com o Flamengo a primeira e perdeu do Bragantino, tem um pontinho também. E nós vamos para os dois últimos times que não somaram pontos ainda. O Fortaleza, aliás, o Voivoda, o treinador do Fortaleza, quatro jogos sem vencer. Dois na Libertadores e dois no Campeonato Brasileiro. Nunca tinha acontecido isso com ele no comando. Então, em princípio de crise, tomara que não. Tomara que não. Mas o Fortaleza perdeu de 2x1. No Internacional, o Pikachu fez 1x0. O D'Alessandro, que estava encerrando a carreira, fez um gol 1x1. O jogo foi no Beira Rio, em Porto Alegre. Aí, no segundo tempo, o Pikachu teve outro pênalti. Ele tinha feito 1x0 de pênalti. Teve outro pênalti e meteu a bola na trave. Perdeu. E aí, quase nos acréscimos, já no finalzinho do jogo, o Alemão fez 2x1. O Fortaleza foi castigado. Perdeu um pênalti. E o Inter conseguiu sua primeira vitória. Fez 3 pontos. Depois da demissão do Medina, do cacique Medina. Quem comandou o time foi o Cauã de Almeida, o auxiliar. É uma tendência que o Mano Menezes seja contratado pelo Inter. Vamos ver. O Mano sempre com história no Grêmio e no rival. Se realmente confirmar, vai ser a primeira investida dele no Internacional. E o Fortaleza tentando driblar essa crise. Dois jogos na Libertadores, duas derrotas. Dois jogos no Brasileiro, duas derrotas. Tem time para recuperar. Vamos ver. E quem também tem zero pontos é o Atlético Paranaense. Tinha sido goleado pelo São Paulo na primeira rodada. E aí, perdeu em casa para o Atlético Mineiro também. Então, veremos qual que é o caminho aí, já que o Alberto Valentim foi demitido. Foi contratado o Carilli. E vamos ver como que o Carilli faz. Vamos rapidamente, então, falar da próxima rodada, que é no final de semana. Terceira rodada. Começa no sábado, 16h30. Onde o Bragantino, embalado, pega o São Paulo, que fora de casa apanha de todo mundo. Vamos ver se jogo vale a pena conferir. Às 16h30, também, o Atlético Paranaense tentando a primeira vitória. Contra quem? Flamengo. Que situação para o Atlético, hein? 19h do próximo sábado, dia 23, Fluminense e Inter. Bom jogo. Bom jogo. Fluminense, 4 pontos, Inter, 3. 19h também do sábado, Palmeiras e Corinthians. Grande jogo. Palmeiras precisando se recuperar, só um pontinho, jogando dentro de casa, contra o Corinthians, 100%. E aí, às 21h do sábado, a gente tem o Atlético Mineiro, 100% também, assim como o Corinthians, enfrentando o Coritiba no Mineirão. No domingo, 11h da manhã, Havaí e Goiás. Esse é duelo, pra quê? Contra o rebaixamento. Havaí e Goiás. 16h na Vila, Santos e América. Dois times ali, pra mim, que vão ficar do meio pra baixo. Aí, 18h, Juventude e Cuiabá. 19h, Atlético Goianiense recebendo o Botafogo. E aí, o jogo Fortaleza e Ceará não vai acontecer nessa rodada, porque foi adiado pro dia 1º de junho. Então, teremos só nove jogos. E, claro, no próximo domingo à noite, eu venho com todos os detalhes da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. É isso aí. Forte abraço a todos. Até a próxima.